Se quando este livro surgiu em primeira edição há pouco mais de uma década a questão socioambiental já se punha como nuclear para os destinos do planeta Terra, o que dizer neste momento ao ingressarmos no seu terceiro decênio? É o que provoca o pesquisador Francisco Futh Hartmann no prefácio à nova edição revista de A Vingança da Iléia, que ganhou o subtítulo A Amazônia de Euclides e a Utopia de uma Nova História. Em relação à primeira edição, publicada em 2009, foram feitas mudanças substanciais. Mais de dez anos depois, ainda impressiona o desconhecimento geral sobre a obra amazônica que produziu Euclides. Por isso, a nova edição que aqui se apresenta tem um sentido de urgência maior de um S.O.S. Amazônia. Já disponível no site do Editoro Nesp e nas principais livrarias. Amazônia. Amazônia.